Que o crente tenha uma estrutura, ele tenha um momento durante o dia em que ele reserva para Deus e que naquele momento ele se dirige a Deus de maneira estruturada. E nós já temos um modelo, inclusive, que Jesus deixou. Ele disse, quando a orar diz, dizei, invocação, Pai nosso que estás nos céus. Três petições, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Três pedidos referentes a Deus. Depois, três pedidos referentes ao homem, pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Terminando com a declaração de confiança, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. É a oração muito bem estruturada, que Jesus ensinou. Aquela oração, então, mostra que a gente se aproxima de Deus, não somente com gemido, não é? Assim, na força do momento, ou movido por uma circunstância difícil, mas que a gente deve separar um dia, a gente deve separar um horário durante o dia em que a gente possa sentar diante de Deus e, de maneira clara, estruturada, preparada, apresentar diante dEle as nossas orações, seguindo o modelo do Pai nosso, ou outro modelo que permita que a gente se aproxime de Deus de maneira organizada. Amém.